Esta é a nona temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do Nasce Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora abordaremos o trabalho da tecnóloga, do tecnólogo em escrita criativa. Estão aqui para conversar conosco o Bernardo Bueno, que é professor da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul. Leciona nos cursos de graduação em Letras e Escrita Criativa. É coordenador e cofundador do curso de graduação em Escrita Criativa da PUC do Rio Grande do Sul. Ele é PhD em Escrita Criativa e Crítica pela Universidade Anglia, na Inglaterra, onde também atuou como professor assistente. Possui mestrado em Letras e é autor de Dias Lendários, que é um romance, e Minimundo, um livro de contos. E o André Carvalho, que é graduado em Escrita Criativa na PUC do Rio Grande do Sul, é escritor e artista visual. É autor do livro de contos, Complexo C, e do livro de poemas, Nada é Quanto Bata. Vai lançar em breve o romance Zona Livre de Ficção Científica. E eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar com uma situação inusitada, diferente, engraçada, a respeito do trabalho do tecnólogo em Escrita Criativa. Bom, eu tenho uma história que aconteceu, não foi comigo, foi com um amigo meu, um colega meu, e aconteceu antes da criação do curso de Escrita Criativa. A gente tinha algumas disciplinas de Escrita Criativa como eletivas na PUC, isso há vários anos atrás, e ainda era uma novidade. Então, o professor estava recebendo a turma no primeiro dia de aula, e explicando como é que ia funcionar, que iam ter exercícios de escrita, que iam ter contos, que iam ter poemas, as avaliações, a escrita literária, essas coisas assim, e uma aluna levantou a mão e perguntou se naquela aula não ia ter nada de caligrafia, de coisas assim, porque ela pensou que escrita criativa tinha a ver com criação de caligrafia, esse tipo de coisa. E ele disse que não, ele explicou que não, que era uma aula literária. E aí ela disse, ah, não era essa aula que ela estava buscando e foi embora. Mas hoje em dia a gente tem, isso já está um pouco mais claro, então não temos mais esse tipo de situação acontecendo. E você, André? Eu tenho uma história engraçada também que vai nesse mesmo sentido, de ter que explicar sempre, ah, o que tu estuda? Estudo Escrita Criativa. Então, a gente tem que explicar também o que é escrita criativa. E uma vez acharam que se tratasse também do pintor letrista, o cara que desenha ali letras na fachada, que é um ofício que já nem existe mais, quase não existem mais pintores letristas. Então, é interessante como as pessoas enxergam escrita criativa de formas diferentes, assim. Então, vamos aproveitar e vamos explicar o que faz o tecnólogo, a tecnóloga em escrita criativa. Quem quer começar? Bom, acho que eu posso começar com essa ideia da definição da escrita criativa, o que é, porque a gente criou o curso, né? O curso de escrita criativa no tecnólogo surgiu na PUC, a primeira turma iniciou em 2016, a gente planejou desde 2015. Antes disso, já existia o mestrado, o doutorado na área de escrita criativa dentro da pós-graduação em letras e algumas disciplinas eletivas. O nome escrita criativa vem do nome usado para esse tipo de aula em universidades estrangeiras, especialmente nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, que é usado, né? Creative Writing é usado para diferenciar a escrita literária e artística da escrita do dia a dia. Então, é um curso que se dedica a trabalhar a linguagem em todas as suas diferentes aplicações, mas tendo ainda um foco bem grande, uma origem bem grande dentro da literatura. Então, essa é a ideia inicial. Mas existe uma visão que, para escrever bem, basta, não sei se é o termo, mas ler muito. E isso está sendo questionado, é isso? Quer dizer, você pode ensinar a pessoa a escrever? A gente não questiona a parte da leitura, né? Sempre o primeiro mandamento do curso é que, para ser um bom escritor e uma pessoa que conhece linguagem, que vai trabalhar com a linguagem, é preciso ler muito. Então, sim, o primeiro passo é ler muito, e todas as nossas disciplinas, acho que o André pode falar sobre isso também, todas as disciplinas têm uma carga de leitura grande, muitos textos para ler, desde contos, poemas, romances, de autores diferentes, de lugares diferentes, diferentes de estilos diferentes. Então, tem todo um exame teórico também, antes da escrita. Agora, sim, a gente defende que é possível ensinar algumas técnicas, é possível acelerar o processo de aprendizado, através do debate, da troca de textos com os colegas, com o maior conhecimento da tradição literária. Apesar da gente ter esse foco em várias áreas diferentes, digamos assim, essa aplicação em várias áreas diferentes, o curso de escrita criativa tem um foco, uma origem literária bem forte. Então, não questionamos em nenhum momento a importância da leitura, mas a gente defende que, sim, é possível ensinar técnicas, a tradição, a pensar a literatura, a refletir criticamente, porque ler um livro como um leitor, ou ler qualquer texto como um leitor, é uma coisa. Agora, fazer isso como... Uma leitura como um escritor, como um criador, é uma análise de outros níveis do texto, mas da técnica também. Isso a gente pode praticar, sim. O André, qual a diferença entre... Não sei se vai conseguir você responder isso. Um curso de letras e um curso de escrita criativa. O curso de letras, eu acho que ele tende a olhar mais para o texto final e desenvolver um estudo sobre esse produto final, o texto literário. E a escrita criativa tende a olhar mais para o processo. É um curso com viés artístico muito forte. E também, ele também te capacita a enxergar a teoria literária, os estudos literários como um todo. E acho que esse é o grande trunfo do curso, assim, é interar o escritor de todo esse ecossistema em torno do livro, desde a recepção acadêmica desse texto, a recepção para o próprio leitor. Então, e complementando o que o Bernardo disse antes, eu acho que a escrita tende a ser um ofício muito solitário. E inserido no curso como de escrita criativa, a gente tem uma troca constante, assim, com colegas que buscam o mesmo que nós, né? E o feedback de professores que também escrevem. Então, acho que isso é importante para desenvolver essas ferramentas que tu pode adquirir mesmo com bagagem literária. É imprescindível, na verdade, a bagagem literária. Mas a gente aprende a manipular essas ferramentas de construção narrativa, poética, roteiro, etc. São muitas possibilidades. Na PUC, a gente tem ainda também uma parceria muito grande com o curso de letras. O curso de escrita criativa nasceu dentro da faculdade de letras, aí depois a gente teve uma reorganização, então viramos escola de humanidades, e daí dentro da escola de humanidades tem o curso de letras e o curso de escrita criativa separados, né? Mas os professores, eles são muito compartilhados, então a gente tem muitos professores que atuam nos dois cursos, praticamente todos atuam nos dois cursos. Na PUC tem o diferencial que o curso de letras é só licenciatura, ele não é o bacharelado. Então, o foco principal de letras portuguesas e letras em inglês na PUC do Rio Grande do Sul é o ensino ou da língua inglesa ou o ensino de português e literatura. Então, tem esse diferencial. Outros cursos de bacharelado em letras vão focar mais no estudo da língua e da literatura específicas, mas é como o André falou, a escrita criativa tem esse foco mais prático, todas as disciplinas têm atividades práticas de criação. O curso acredita que as pessoas podem aprender, escrever, ou trabalham com a ideia de dom, vocação? Como é que vocês veem isso? A gente não gosta muito, acho, da palavra dom ou talento, porque é uma coisa muito carregada daquele significado de que a pessoa tem essa habilidade, então ela vai conseguir fazer, e outras pessoas que não nasceram com essa facilidade não vão conseguir. Vocação, no sentido de chamado, é uma palavra um pouco mais amigável, é a pessoa sentir que quer buscar isso na sua vida, quer buscar a escrita, precisa escrever, gostaria de aprender a escrever, então o talento é uma palavra muito carregada, mas se a pessoa sente essa vontade de escrever, de criar, de conhecer a língua, a linguagem, aí ela pode buscar esse aprendizado, e isso a gente pode ajudar. Nós temos até um programa, e eu trabalho com orientação profissional, e brincamos que a vocação do ser humano é exatamente não ter outras vocações, ele nasce com todas as possibilidades, no seu tempo histórico. Então as pessoas podem se aprender todas as habilidades que aparentemente são inatas, que a sociedade compreende como inatas, nós concordamos com vocês. Quem é um aluno que procura esse curso? É uma pessoa que já tem iniciação na área, enfim, qual é o perfil desse aluno que tenta ingressar nele? É um perfil bastante diverso. Quando a gente criou o curso, inicialmente, a gente sentia que existia uma demanda represada, que foi um dos motivos para a gente criar, porque a gente sentia que tinha pessoas que queriam ser escritores, estudar escrita, mas que não queriam fazer nem jornalismo, nem publicidade, nem letras, coisas mais específicas. Eles queriam fazer um curso de escrita, para praticar escrita. Então a gente sentia que existia essa demanda, acertamos, né? O curso teve bastante procura, bastante popular. E nessas primeiras turmas, era um público bem misturado. Então tinha pessoas que fizeram o vestibular, então vieram do ensino médio, fizeram o vestibular. Teve gente que veio buscar como segunda formação também. Então tinha já um currículo de outra área, qualquer outra área, às vezes direito, ou letras, ou jornalismo, áreas da comunicação, principalmente, e vinham buscar uma complementação dessa formação. Mas com o tempo, esse perfil foi ficando cada vez mais jovem. Então hoje a gente sente que tem essa... O público que vem agora, vem ficando cada vez mais jovem, vindo direto do ensino médio. Mas a gente ainda tem bastante gente que vem via ingresso diplomado, que é esse pessoal que tem já um diploma anterior de alguma outra área. Mas eu não sei, o André, de repente, pode comentar também sobre seus colegas, a experiência que ele teve também na... Eu ia perguntar para o André, André, quando você entrou no curso, você já tinha escrito algum livro, ou só depois que você escreveu? Só depois. Na verdade, eu escrevia já, escrevia poesia, letra de música, tinha umas aspirações meio diletantes, mas foi a partir do curso que eu comecei a levar um pouco mais a sério o ofício e encarar como uma atividade profissional mesmo, independentemente de gerar algum retorno financeiro ou não. Então, no final do meu primeiro ano de curso, eu já tinha um apanhado ali de contos e tive a ideia de juntar num fio condutor assim para publicar. E esse foi meu primeiro livro. Então, boa parte desse primeiro livro surgiu de produções nos laboratórios do curso mesmo. E quanto ao perfil, assim, dos colegas, eu acho que, em geral, claro, são pessoas que querem escrever, mas o curso te abre tantas possibilidades que você acaba descobrindo também novos caminhos que você, de repente, não imaginava que ia trilhar. Então, alguém pode chegar querendo escrever contos e acaba se enveredando ali pelo romance, pela poesia, até mesmo pela escrita para games e quadrinhos. O curso te oferece muitas possibilidades, assim, te apresenta novos caminhos que, de repente, você não tinha pensado antes. Bastante gente vem, assim, para o curso. Acho que, geralmente, assim, o pessoal não tem uma experiência de publicação, necessariamente, mas tem experiência de escrita. Tem bastante... Esse pessoal que vem direto do ensino médio, às vezes tem experiência publicando online, tipo, escrevendo fanfics ou publicando essas coisas online, mas não ainda experiência de publicação. Então, uma das coisas que a gente faz no curso é a publicação da antologia de escrita criativa, que é uma coletânea anual. Eu tenho um exemplar aqui que saiu no ano passado, que é um livro que a gente lança com os textos dos alunos de graduação e pós-graduação em escrita criativa. A gente faz uma chamada por anos, o pessoal manda e, para muitos, é a primeira experiência de publicação. Geralmente, a gente faz uma festa legal também, uma festa de lançamento com autógrafos. Claro que no ano passado não rolou, né? Mas, geralmente, a gente faz bem bacana. E vocês conseguem acompanhar para onde esses alunos caminham? Eles vão para caminhos muito individuais ou existe um caminho mais tradicional ao final do curso? Não existe um caminho tradicional. Os casos que a gente acompanha... Ainda é bastante recente. A primeira turma se formou em 2018. Então, a gente tem formaturas a cada seis meses, mas a primeira turma se formou em 2018. E são caminhos muito individuais, né? Tem gente que foi trabalhar em empresas de games, tem gente que foi trabalhar em editoras, tem gente que foi fazer carreira como pesquisadora, entrando no mestrado, depois no doutorado. Então, é um caminho bastante individual. Tem gente que trabalha com internet, com redes sociais. E, em paralelo a tudo isso, tem gente também que segue publicando seus livros e seus trabalhos. Então, é um caminho bastante individual. Não tem um caminho principal. Ele também ajuda na questão do roteiro, de filmes, de seriados, enfim, de programas de TV? Também. A gente tem disciplinas que são de teoria do drama, para teatro, narrativas audiovisuais, mais teórico. Também tem disciplinas de literatura infantil, juvenil, que é bem popular. E também disciplinas práticas, né? De laboratório, de roteiro, de cinema, TV e de texto teatral. Então, a ideia é que o pessoal se experimentar um pouco de tudo. E aí, depois, se dedique à área que gosta mais. Mas é como o André falou, assim, muitas vezes o pessoal vem, a maioria, eu acho que vem com essa ideia, assim, eu vou publicar um romance. Eu quero ser um autor ou autora de ficção, de romance, quero ganhar prêmios e tal. Mas muita gente acaba descobrindo outras paixões, né? Vai trabalhar, vai publicar quadrinhos, ou começa a gostar de escrever poesia, vai criar um perfil para publicar poemas no Instagram. E aí, o pessoal experimenta bastante. A gente gosta que seja assim, né? Que todo mundo possa experimentar um pouco de tudo. Isso é bem interessante, porque antes, né? Antes de blogs e internet, era muito mais solitário. Você não tinha como exatamente avaliar, né? E agora você pode publicar imediatamente e ter um retorno. Nossa, que legal você escreveu. Nossa, que porcaria. Tá mais difícil na internet, né? Eu acho isso bem interessante, né? Esse curso é único, e a gente sabe que existe em oficinas de escrita criativa pelo Brasil, né? Mas como o curso superior ao nível de modalidade tecnológica é o único que existe, vocês conhecem outros cursos no Brasil? Tem algum histórico anterior, assim? O curso de escrita criativa da PUC é o primeiro, assim, com esse nome, esse formato, assim, né? Tecnólogo, cinco semestres, curso de escrita criativa. A Unisinos, que é uma universidade particular aqui do Rio Grande do Sul, teve alguns anos antes da criação nossa, teve um curso de formação de escritores, mas que não foi descontinuado depois de um tempo. E em termos de graduação, eu sei que a PUC do Rio tem um bacharelado em letras com uma ênfase em formação de escritores. Mas, assim, com esse formato de graduação em escrita criativa, especificamente, é um curso único, que reflete em muita gente se mudando de outros estados para ir estudar na PUC e fazer esse curso, né? Tanto na graduação quanto no pós-graduação também. Então, por enquanto, a gente está nesse espaço, assim, é bastante único. André se mudou para Porto Alegre, mas foi antes, né? Foi antes do curso, né, André? Foi antes. Eu dei a sorte de estar na cidade onde a escrita criativa está acontecendo. Dei sorte. É o André de São Paulo. Você foi de São Paulo para lá, é isso? Mas não por causa do curso. Hoje tem gente que vai por causa do curso. É isso? Tem bastante gente. Bastante gente no Brasil. Falava do lado da sobrevivência. É um pouco conhecido a ideia de que poucos escritores conseguem sobreviver do seu trabalho. Eles têm outras atividades, até às vezes na própria escrita, onde ele consegue sobrevivência, mas o seu lado autoral mesmo não é o que lhe garante essa sobrevivência. Como é que vocês veem isso? O aluno que entra e tem essa ideia? Como é que vocês veem isso? Eu acho que cada um tem uma ideia, assim, na sua cabeça, de como é que funciona o mercado editorial. Então, a tecla que eu costumo bater é que não existe uma linha do tempo para o sucesso, e a própria definição do sucesso deve ser bem pensada. Quer dizer, a ideia não é só escrever, vou escrever um livro, virar um best-seller e viver dos royalties do meu livro. Tem, como qualquer forma de arte, existe todo um caminho para você desenvolver a sua habilidade e ter a sorte de encaixar algum livro num momento em que ele vai ser bem aceito para que ele vire um best-seller e gere muito dinheiro. Então, é claro que é difícil, mas existem outras tantas possibilidades de atuação profissional que podem ser feitas junto com a produção da escrita. Então, não existe um caminho só, e eu acho que cada um tem que encontrar o seu nicho, assim, a sua maneira de... a sua definição de sucesso, pessoal. É, eu não falei nem de sucesso, eu falei, isso é um passo possível, eu falei sobre a vivência, né, com o seu trabalho. E você, André, como é que você vive isso? Bom, eu trabalhei há um ano, um pouco mais, numa agência de turismo, né, como no marketing, como designer gráfico, e eu consegui agregar muito do que eu aprendi e vi durante o curso na redação, porque também tem uma preocupação do mercado em humanizar mais as marcas, né, com textos mais do tipo storytelling, assim, e tornar as marcas mais humanas. Então, eu acho que o mercado, a tendência é que comece a absorver mais o profissional de escrita criativa no futuro, né, porque é um profissional multidisciplinar, assim, então, acredito que possa ser usado em várias áreas, o conhecimento que a gente adquire no curso. E uma coisa só para a gente pensar é que tem o mercado, o mercado, o mundo literário, está sempre em transformação. Então, há alguns anos atrás, a ideia da pessoa criar poemas na internet e virar um best-seller era impossível de ser concebido. Hoje em dia, os livros de poesia, que antes se dizia que não vendia, agora estão nas listas de best-seller, porque as pessoas criam perfis populares no Instagram e depois publicam seus livros e aí uma coisa leva a outra. Então, tem sempre uma oportunidade nova, assim, para explorar, uma dimensão nova da literatura para conhecer. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio profissional. E até o próximo desafio profissional.